Oi amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Fishing Bass Brasil. O nosso assunto de hoje, uma das iscas, se não a isca, quando se fala em pesca de bass, de black bass. Sem muitas delongas, nós vamos falar hoje da Stickworm, especificamente da Senko. Todo pescador de bass deveria, ao acordar, aquele que tem no seu costume fazer uma reza, devia fazer uma reza também para o Sr. Nick Cream. Esse senhor, para quem ainda não conhece, nos anos 40, início dos anos 40, junto com a esposa, Cosma, na cozinha de casa, eles eram praticantes da pesca, adoravam a pesca e sentiam muita dificuldade, porque até então não existiam iscas soft. E eles queriam muito suprir a falta do principal isca que eles usavam, que era uma isca viva, que era uma minhoca que você catava na beira da água, de areia. E isso era muito difícil, porque geralmente quando eles iam pescar, eles não tinham mais. Então eles ficaram meses e trancados, e aliás, anos tentando desenvolver, chegar perto de uma forma próxima. O que é a dificuldade maior naquela época era a matéria-prima. No entanto, a Dupont, fabricante de plásticos bem conhecida, e na época também já era uma das maiores, se não a maior, a Dupont tinha um escritório próximo da cidade deles, no estado de Ohio, e ele tinha alguns contatos e conseguiu alguma matéria-prima, conseguiu vinil, conseguiu alguns materiais plásticos que, na combinação, trariam um material com flexibilidade suficiente para imitar, ou pelo menos se aproximar ao movimento daquela minhoca. surge, então, a Wiggle Worm. Essa Wiggle Worm, que no início começou como uma experiência na cozinha de casa, inclusive com uma forma toda feita em casa, no início já despertou muito interesse, e o pessoal começou a pesquisar muito, e queria saber quem era Nick Cream, quem era a saísca, o que era a saísca. E começou a dar muito resultado. E ela explode, anos depois, em 1900 e, nós estamos falando aí já no pós-guerra, em 1945, ela, através de um amigo, de um conhecido, numa feira de pesca, no estado do Texas, ela é apresentada, então, para o grande público. Esse amigo leva alguns pedidos, e o primeiro pedido do Nick Cream foi de acima de 9.600 pacotes. Em 1950, o Nick Cream e a esposa se mudam para o Texas, e abrem, então, uma planta mesmo, abrem um escritório maior, com uma estrutura maior, saem da cozinha e fazem, então, uma fábrica mesmo, uma estrutura de fábrica com capacidade para atender um mercado que eles não imaginavam, que começou a superar qualquer expectativa. dentre os produtos, obviamente, eles não ficaram somente no Wiggle, eles criaram outras, começaram a fazer testes, e naturalmente outros visionários, outros empreendedores da época, começaram a seguir esses passos e também criar suas riscas. Hoje é vendida, igual, ela é feita da mesma forma até hoje, que se chama Slug Go. A Slug Go, ainda, você compra ela ainda hoje, ela é uma, se você fosse analisar hoje com tudo que a gente tem no mercado, daria para colocar ela exatamente como uma finesse, uma pesca de finesse. Ela não tem o mesmo formato, porém, ela tem funções muito similares. Agora sim, falando especificamente da nossa Senko, do assunto do vídeo de hoje, a isca mais vendida no mundo, para pesca de Black Bass, a isca que somada a todos os outros plásticos, ela é a maioral, ela é a maior campeã de venda, e o senhor Gary Yamamoto, nos anos, início dos anos 80, começa a pesquisar, e ela já é um apaixonado pela pesca, ele conheceu a Slug Go e começou a tentar achar uma forma de fazer com que ela trabalhasse como uma stick bait, stick bait, como diz o nome, stick, vem de galho, um galinho, então, daí o formato também, que o pessoal às vezes chama de charutinho, ou como queiram, mas o formato, a intenção dele inicialmente, era de trabalhar ela como uma, não diria uma zara, mas trabalhar que ela tivesse movimentos aleatórios, e durante esses testes, formas e formas que ele foi desenvolvendo, junto com o filho, eles, numa pescaria, perceberam que a isca geralmente pegava mais peixe quando eles não tinham muita ação, ele percebeu então que ele tinha encontrado uma forma, uma fórmula muito interessante, o grande segredo, que talvez não seja mais hoje segredo no mercado, é a combinação de sal, e a injeção de sal nesse plástico, ele tem uma, um percentual específico de sal, que faz dela única no mercado, existem N outras, e também de muito sucesso, que funcionam também muito bem, por favor, nós vamos falar um pouquinho de algumas, mas, o Yamamoto tem, não só, ele não só dá o início, ao império, como, ele tem uma isca que tem um trabalho único, até hoje, nenhuma outra isca se aproxima, embora tenha um, um tipo, algumas coisas próximas, mas, por favor, igual, não existe, e, daí também, o preço dela, é a isca talvez a mais cara, hoje no mercado, até hoje ainda, é a mais cara, no entanto, é das que mais vendem, mas, o segredo está, como eu estava dizendo, o segredo está no sal, e na queda, o ritmo de queda dela, então, você tem, além das formas de, nós vamos falar também, das formas de se montar, essa isca, de se iscar, essa isca, de botar com um anzol, o mais tradicional, e o mais conhecido, até hoje, ela é mais popular pelo Waki, mas, ela foi criada, e o Gary, trabalha ela muito, até hoje, como Texas Rig, ela tem, hoje, são cinco ou seis, cinco tamanhos diferentes, em linha, que é uma de três polegadas, quatro, cinco, seis e sete, tá, esses tamanhos, com uma variedade infinita, de cores, especificamente, Gary Yamamoto, tem muitas variedades, eu peguei essa cor hoje, que eu acho que ela é mais fácil, de visualizar, a mais popular, e também, desenvolvida por ele, também, trabalhada por ele, se chama Green Pumpkin, tá, que seria, a abóbora verde, uma tradução direta, mas, todo mundo conhece, até mesmo fala, também, um pouco, com o inglês, que você tiver, sem problema nenhum, Green Pumpkin, é a cor, mais tradicional, e, que mais, tem sucesso, existem outras, existem, preto e azul, toda preta, toda azul, enfim, aí, depende também, de outro assunto, mas, depende muito, da época, da claridade da água, especificamente, também, mas, essa isca, em seus tamanhos diferentes, você trabalha ela, de formas, também, muito diferentes, tá, mas, falando ainda, dos mercados, e falando, dos mercados concorrentes, exatamente, com a chegada, dessa isca, outros produtores, e outros fabricantes, abriram os olhos, para aquilo, e até hoje, tem novos entrantes, nesse mercado, que já começam, tentando, ou, apresentando, o seu stick bait, né, a sua minhoca, se você quiser dizer assim, então, você tem hoje, marcas, é, muito fortes, lá fora, tá, quase, todas as marcas, que fazem, isca soft, elas tem, na sua linha, um stick, uma minhoca, tá, é, diferentes apresentações, pequenas variações, para não ser igual, até mesmo, acredito, deva fazer exatamente igual, mas, potencialmente, uma patente existe, uma proteção, então, você tem hoje, materiais extremamente elásticos, como o material da Zeman, que é patenteado, por esse fabricante, que é o Elastec, que você estica, e aquilo dura bastante, é, você tem, é, outras, que são muito próximas, e que tem um trabalho, e são, e mais baratas, é, como a Yung, a Dinger, Dinger, da Yung, essa é muito popular, aqui no Brasil, porque ela tem um preço, bem mais acessível, e ela tem, quase o mesmo sucesso, se não, outros dirão, que até melhor, enfim, pela relação, custo-benefício, é, do que a Gary Yamamoto, você tem, eu tenho aqui algumas delas, para, só para exemplificar, para vocês, a Dinger, da Yung, essa aqui, você tem, outra, que é muito popular, que é da marca, de uma grande rede americana, de produtos outdoor, de produtos, né, de caça e pesca, mais especificamente, que é a Bass Pro, e a Bass Pro, tem a marca própria deles, tá, então eles têm, se chama Stickle, Stickle, eles, obviamente o nome Senko, é que nem Cotonete, Cotonete, não é um produto, Cotonete é uma marca, do bastão, aquele que a gente usa, mas enfim, todo mundo chama Cotonete, não é mesmo? Band-Aid, o A Senko, o Gary Yamamoto, tem essa mesma força, um A Senko, então todo mundo que olha, eventualmente, até mesmo assim, de outra marca, o cara olha, ah tá, um A Senko, é, é muito forte, e é impressionante, essas iscas, todas têm muito sucesso, as diferentes marcas, existem tentativas de fazer coisas novas, de criar coisas diferentes, como a, uma marca americana que se chama Tile Lines, tá, é, essa, essa aqui, ela tem, como diz aqui na capa, ela tem um UV bem grande, porque ela, teoricamente, ela tem na sua formulação, um reagente, que com o escuro, no escuro, ela brilha, ela absorve um pouco, ela absorve claridade, a, a claridade, e quando chega a uma certa profundidade, ela, ela tem, ela tem um, brilha um pouco, e isso, teoricamente, chamaria mais a atenção do peixe. Eles têm, um, 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 falanges aqui, com esses, um, um, skirts, né, com essas sainhas aqui do lado, que dão uma apresentação completamente diferente, para a mesma isca, ela também funciona, você pode pescar ela como o Wacky também, e eu confesso que muitas vezes eu, eu acho que, dependendo de como está o peixe, isso até pode assustar, mas isso é assunto para outra, outro vídeo. Então, tem variações, eu estou mostrando para vocês as variações, os produtos diferentes, que tem sobre o mesmo tema, não é? Voltando então para o Senko, e falando do cara do momento, do cara do motivo desse vídeo, a Senko tem apresentações diferentes, nós vamos falar sobre elas. Obrigado.